Obrigado Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo, tu estás a falar No perfume das flores, na harmonia das flores, e no mar que murmura, o teu nome a rezar Escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festa No sol a brilhar, no sol a brilhar, na sombra que abriga, a brisa briga Na fonte que corre, ligeiro a cantar, te agradeço ainda Porque na alegria, ou na dor de cada dia, eu posso te encontrar Quando a dor me consome, o muro o teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar Escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festa No sol a brilhar, no sol a brilhar, na sombra que abriga, a brisa briga Na fonte que corre, ligeiro a cantar, obrigado Senhor Isso, eu penso que a gente podia ligar lá, deixar ele ventilando, porta aberta, mas para dar uma refrescada, né? Porque hoje está muito quente Então gente, nós vamos neste momento, dar início às nossas atividades, né? Nós estamos felizes com a presença de todos vocês Quem está vindo à casa pela primeira vez, seja muito bem-vindo Aqueles que subiram da casa, façam favor de continuarem frequentando Porque nosso coração se alegra com a presença de todos Né, seu Valdomiro? Seu Valdomiro ficou aí, ó, quarentena inteira e seu Valdomiro aqui com a gente, firme, né? Então nós vamos agradecer a Deus em primeiro lugar Agradecer a nossa mãe Maria, para que ela possa estender o seu manto sobre todos nós E nos conceder a graça de sairmos daqui mais fortalecidos na nossa fé Com as nossas esperanças renovadas E sentindo a presença de Deus o tempo inteiro em nossas vidas Ele nunca deixa de conosco estar Nós é que muitas vezes nos desconectamos e não percebemos o quanto Ele está nos amparando, né? Então nós vamos pedir a nossa Virgem Maria Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores Junto a Deus Pai e praios do mal e das flores Que todo homem caminhe Tocado pela fé Crendo na graça divina Esteja com este fé Abençoai nossas casas, as águas As matas de um pão nosso A luz de toda manhã O amor sobre o ódio Iluminarai a cabeça dos homens Te pedimos agora E que o velho aconteça Nossa Senhora Nossa Senhora Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores Então que Jesus possa nos abençoar E abençoar o nosso amigo Miguel Para que ele consiga nos trazer Como sempre traz de forma simples De uma forma singela As palavras necessárias para tocar o nosso coração E despertar a nossa consciência Meus queridos irmãos Boa noite E que a paz do Mestre Jesus Possa permanecer Em nossos corações Dormiria o Cristo Ou dormimos nós? Esta é uma passagem muito interessante Do livro Candeias na escuridão Em que relata Aquele momento Em que Jesus Deixando Todo o povo À margem Com os seus discípulos Ele se dirige A outra margem Do Tiberias Ou Genezaré E tem uma passagem Muito interessante Por conta que Acontece uma tempestade Dormiria o Cristo Ou dormimos nós? Então nós vamos nos reportar A este momento É sempre bom Reportarmos Como se nós estivéssemos Lá neste exato momento Fazendo parte De todos aqueles Que ouviu O nosso Mestre Jesus Como eu posso ir Para lá? Podemos imaginar Portanto Que lá Nós estamos E como eu posso Estartar então Este momento? Eu vou começar Como o próprio texto Está iniciando E isso nos Leva Aquele momento O autor Tem o cuidado De iniciar Este relato Da seguinte maneira A tarde Chegara De Marcina É como se nós Estivéssemos contando Uma simples história Era uma vez Uma tarde Que chegara De Marcina O dia Fora longo E cansativo Pois eram Muitas As solicitações Podemos então Imaginar como Aquele povo Estava sedento E o Cristo Ali atendendo A todos Três dos apóstolos Nos relatam Estes momentos Mateus Marcos E Lucas Marcos Diz assim É Haviam trazido Muitos Possessos E enfermos E ele os curou Dos males físicos E espirituais Mas a multidão Continuava A envolvê-lo Mateus Que disse isso Deixa eu corrigir Marcos Diz assim Não menciona Marcos Não menciona Os Irmãozinhos Que estavam Endemoniados E doentes Ele diz que Jesus Pregara Longamente As parábolas Como ele Sempre fazia A parábola Do semeador A parábola Da lâmpada A da medida Que diz A medida Com que medes Com esta mesmo Sereis medido A parábola A parábola Da semente Que cresce Sozinha A do grão De mostarda Essas Foram Uma das Várias Situações Em que o Cristo Publicamente Fazia Suas pregações Lucas Também Se reporta As parábolas Mas não Coloca O episódio Da tempestade Na mesma Sequência Que os outros Dois Mas todos Referem Com grande Precisão Deste Momento Especial Que nós Vamos começar A caminhar Imaginar Que nós Estamos lá Com o Cristo Muito bem Marcos Marcos ainda Diz assim Mais minucioso Ele acrescenta Que os apóstolos Despediram o povo E levaram Jesus E levaram Jesus Donde se conclui Que Jesus Queria Portanto Sair de uma margem E ir para outra Mateus Diz Que era Tão grande O temporal Aqui o Mateus Está dizendo Que as ondas Chegavam a cobrir A barca Marcos Marcos Diz apenas Que era uma forte Borrasca Borrasca É uma chuva Com vento E confirma Portanto Que havia Uma tempestade Lucas Confirma A inundação Do barco Pelas águas Revoltas Lucas é um caso Super interessante Porque Ele vai Transcrever A história Ele vai Contar A história De outros Muito bem Nesse processo Nós encontramos Uma situação Que É questionável Muita gente Ainda Questionam Essa situação Como Que Aquele homem Podia Interferir Nos elementos Da natureza Na verdade O mar Da Galileia Não era Um mar Nós já Lemos Já estudamos E sabemos Que ele É um lago Nas primícias Do reino O arudo O arudo Traz Um vasto Material Quando ele Faz Uma Excursão Ele leva Várias pessoas Para conhecer Toda Aquela região Então Na verdade O rio Jordão Passa Forma Um lago E se dirige Ao mar Morto Esse lago Ele possui Só para poder Vocês terem uma ideia Ele tem Aproximadamente 166 Km Quadrado De uma margem A outra Ele possui 13 a 14 km Nas partes Mais A margem Tem Uma Condição Das pessoas Se banharem A uma Profundidade Média De 23 Métros E uma Profundidade Maior De 43 Métros Isso é só Para a gente Imaginar E ter uma Noção Do que é Esse lago De Genesaré Onde fica Esse lago Esse lago Fica Atualmente E sempre Ficou E esteve lá Entre Israel A Síria E um pedaço Do Jordão Está lá Para quem quiser Ir visitar Breve Breve Nós faremos Também Uma viagem Diferente Da de hoje Ao Lago E a região De Genesaré Muito bem Em todos os livros E alguns livros Nós encontramos Algumas denominações Mas a maioria Das vezes As pessoas Vão chamá-lo De lago De Genesaré Nós vamos encontrar Isso Nas afirmações De Mateus De João João chama mais De Tiberíades Mas a maioria Deles Chamam De Lago De Genesaré Quais eram As cidades Que estavam Ali próximas E que Jesus Caminhava Vamos fazer E seguir Carpanaum Maridala Tiberíades Betisaida Betisaida Gadara E também Decapolis Eram cidades Pequenas Em que Que circundavam Todo o lago É importante Nós imaginarmos Isso Que nós Nos localizarmos Às margens Vem deste momento Ali com Cristo Muito bem Vamos mais um pouco Vamos ao momento Em que Ocorre O processo Da tempestade Diz portanto Hermínio Nessa passagem Assim O tempo Estava bom E as águas Calmas O mestre Logo Adormeceu E dormia Ainda No fraguro Da tormenta A narrativa Evangélica É extremamente Sóbria E feita Com enorme Economia De palavras Especialmente De adjetivos Quando os autores Dizem Que a borrasca Era forte E que as águas Invadiam o barco Podemos acreditar O que é que nós devemos acreditar? Nós acreditamos Nesse relato Pela forma como eles mesmo Vão Relatando Marcos Fala de uma maneira Lucas Fala de outra maneira Mateus Fala de outra maneira Mas não perde A essência Está lá Eles passaram Por essa situação Aqueles homens Viviam Ao redor Daquele lago Eles eram Pescadores Eles conheciam Todas As nuances Da natureza Quando chovia Quando não chovia E se realmente Podia acontecer Uma chuva Tão forte assim Pesquisadores Estudiosos Relatam Que ainda Acontece Esse tipo de chuva No lago Muito bem Como eles ali Viviam Na hora Que começa A tempestade Acontece Um fato Interessante Que Os apóstolos Começam A apavorar Eles se percam E apavoram Marcos Chega Apressadamente Até o mestre Jesus Ou faz Ainda Antes de acordá-lo Um comentário Assim Será que Ele não Se importava De que Eles morressem Porque Ele estava Dormindo Mateus Diz que Jesus Primeiro O censurou Pela Falta De fé Marcos E Lucas Dizem Que ele Primeiro Acalmou A tempestade E só Depois É que Os advertiu Sobre Sobre O mesmo Tema A mesma Situação A fragilidade Da fé O que Que nós Observamos Que estas Pessoas Que ali Estavam Eles Viviam Ao lado Do Cristo Comiam Com Ele Almoçavam Com Ele Caminhavam Com Ele Andavam O tempo O tempo Inteiro E muitas Das Vezes Nós Observamos Que Só Estar Na Presença Do Cristo Ainda Não é O suficiente E aí É que Eles Perguntaram Quando Ele Acalma A tempestade E eles Indignaram Que este Homem Quem É este Homem Aqui Até Os Ventos E o Mar Obedecem Mas Antes De Nós Caminharmos Mais Um Pouco Pelo Jiclado Do Genesaré Nós Vamos Sim Mas Nas Asas Da Música Para Que Possamos Chegar Com Mais Vezes Quer dizer Que Não Chamamos De Tibergutinho Vamos Cantar Música Ó Rabi Da Galileia Na Mansidão Do Seu Olhar Eu Canto Eu Amo Me Acalmo Eu Vivo Ó Rabi Celeste Amigo Nas Margens Do Tiberiades Falastes De Amor Eu Canto Eu Amo Me Acalmo Eu Vivo Brilha No Céu Como Estrela Luz Para Todo Caminho Brilha Na Terra E No Seu Coração Brilha Você Em Mim Em Forma De Canção Morra Vida Galiléia Na Mansidão Do Seu Olhar Eu Canto Eu Amo Me Me Acalmo Eu Vivo Muito Bem Ressoa Então Essa Pergunta Até Hoje Muitas das Vezes Quando Nós Estamos Diante De Uma Dificuldade Diante De Um Má Revolta Nós Queremos Sim E Desejamos O Movimento E A Presença Do Cristo Tal Como Aconteceu Há mais De Dois Mil Anos Atrás Isso É Da Nossa Natureza Aqueles Homens Simples Que Viviam Ao Lado Do Cristo Que Viram Mestre Jesus Cuidar Dos Doentes Dos Processos De Conviver Com Publicanos E Renegados É Não Tinham E não Tiveram Naquele Momento A Exata Noção De Quem Era Aquele Espírito Ali Nunca Tinham Visto Alguém Calar Os Elementos Enfurecidos Nunca Tinha Visto Alguém Demostrar Tanta Força Tanta Segurança Tanta Fé Bastou Que Ele Reclinasse Por Alguns Momentos Na Barca Para Que Pensassem Que O Mestre Jesus Havia Os Abandonado Que Estavam As A Sua Própria Sorte Que Jesus Os Havia Esquecido Porque Dormia Alguns Minutos O Barco Deu Um Solavanco Recebeu Um Pouco De Água Externa E O Desespero Tomou Conta Isso Não Parece Conosco Lógico Porque Nós Somos Pessoas Cheias De Fé Quando Os Problemas Survem Nós Sabemos Sim Conduzir Os Espíritas Sobretudo São Exceções Quando Nos Bate Ou A Dificuldade Chega A Nossa Porta Nós Temos Uma Condição Diferente De Enfrentar Os Problemas Não É Depois De Dois Mil Anos Graças A Deus Nós Já Somos Bem Diferentes Se Depois De Dois Mil Anos Nós Podemos Ser Então Diferentes Hoje Tantos Séculos Depois Nós Não Temos Mais O Direito Então De Especular Acerca Dessa Grandeza Ou Temos O Que Precisa Ainda Ser Feito Para Nós Aos Nossos Insignificantes Olhos Para Justificar Tamanha Segurança Tamanha Fé Tamanho Poder Muito Bem Sabemos Que Ele É Grande Mas Sobretudo Nós Sabemos Que Ele Não Dorme Não Dorme Sabemos Que Mesmo Ausente Dos nossos Olhos Imperfeitos Ele Está Aí Ele Está Cuidando Ele Está Zelando Ele Está Oferecendo O Melhor Dele Para Nós Que É O Puro Amor E Nós Recebemos Como Nós Andamos Às Vezes Desconectados Com Tantas Coisas Ficamos Às Vezes Muito Mais Preocupados Com A Dor Que Com O Amor E Isso Parece Que Está Passando De Uma Maneira Desapercebida Mas Aquele Que Ama Não Preocupa Se Você Ainda Tem Condição De Entender Isso Ou Não Ele Vai Continuar A Fazer Então Nós Percebemos O Tempo Inteiro Que O Cristo Continua Ele Vela Por Nós Ele Dirige Ele Aconselha Ele Cura Ele Prega Ensina Eu Achei Muito Interessante No Final Desse Parágrafo Hermínio Coloca Assim Ama E Espera Ama E Espera Sabemos Que a sua Mensagem Original Ficou Ennovelada Pelos Pensamentos Daqueles Que Queriam Ou Que Deveriam Ser Prisioneiros Do Cristo E Fizeram Uma Outra Opção Qual Foi a Outra Opção Que Eles Resolveram Fazer Resolver Prender O Cristo Porque Assim Fazendo Eles Atendiam As Suas Paixões O Cristo Era O Demais Naquela Época Inconveniente Assim Como Muitas Das Vezes Hoje Falar Da Esperança Falar Do Amor Falar Do Cristo Falar Da Sua Religião Da Sua Fé Também Incomoda E Muito E Muito Por que Que As Vezes Incomoda É Que Nós Queremos Convencer O Outro Através Do Discurso Nós Queremos Através Da Fala E Da Pregação Convencer Quando Na Verdade Nós Precisamos Somente Fazer Essa É Essa A Proposta Faça Muitos Vão Seguir E O Que Nós Fazemos Deve Estar De Uma Maneira Dentro De Nós Tão Protegido Que Eu Não Preciso Me Sentir Melhor Do Que Ninguém Eu Só Preciso Fazer Eu Devo Estar Preparado Para Receber As Pedradas E Não Dar Pedradas Muito Bem Resolver Portanto É Prender O Cristo Em Suas Paixões E Fazer O Que Foi Feito Bom Estamos Falando Hoje Será Que Nós Estamos Passando Agora Por Novas Borrascas Que Se Armam Sobre O Mundo Quantas Vezes Nós Iremos Passar Por Essas Chuvas Fortes Por Essas Inundações Por Esses Momentos De Troculência E Não É A Primeira Vez E Nós Nós Não Estamos Mais Sobre O Manso Mar Da Galiléia A Situação Nossa Hoje Pode Nos Arremeter A Um Outro Mar Não Mais Aquele Mar Manso Devido As Nossas Situações Diárias Muitos Teimem Pelos Seus Destinos E Bradam Ao Cristo Desesperados Aflitos Achando Que Ele Dormiu E Os Esqueceu Muitos Muitos De Nós Neste Exato Momento Estamos Abrindo Vários Questionamentos Eu Já Ouvi De Algumas Pessoas Próximas A Me Perguntando Você Que É Espírita Como Que Está Sendo Visto Toda Essa Situação Aqueles Que Não Acreditam No Espiritismo Já Me abordaram Perguntando Por Que Que Os Espíritos Então Não Vêm A 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 Sendo Contaminado Pelo Vírus Se Nós Formos Entrar Nessa Vereda Nós Iremos Cançar Por isso Nós Precisamos Continuar O Exemplo Do Cristo Aqueles Que Estão Aflitos Achando Que O Cristo Adormeceu Merecem Merecem Nossos Exemplos As Autoridades Merecem Os Nossos Exemplos Outros Desejam Aproveitar A Confusão Da Tormenta Para Implantar Uma Vez Na Terra O Reinado Da Treva E Da Prepotência Isso Por aqui Nós Sabemos Como Está Acontecendo Nós Sabemos Que Este Exemplo Essa Colocação Aqui Ela Está Distância Da Nossa Realidade Nós Não Temos Ninguém Sendo Submetido A Prepotência A Comportamentos Que A Gente Precisa Repelir Alguns Destes Num Doloroso Processo De Auto Ilusão Vamos Criar Uma Situação Ilusória Vamos Pegar Prender Impedir De Ir E Vir Porque Fica Mais Fácil E Muitos Se Dizem Trabalhadores Do Cristo E Que Depois De Restabelecido O Processo Do Poder Incontestado Reabrirão O Evangelho Para Pregar Novamente A Palavra Do Senhor Nós Verão Isso Isto Vai Acontecer E Muitas Das Vezes Irão Questionar E Perguntar Assim Como Que Eles Diria O Cristo O Mestre Se Isso Acontecesse Mais Daqui A Pouco Enquanto Nós Ouvimos Um Pouco Mais Através Da Música Para Entender Isso Os Caminhos De Nosso Senhor Só Quem Ama Percorreu Só Quem Sonha Conheceu São Caminhos Cheios De Amor Que Nem Sempre O Sonhador É Capaz De Entender Alguém Me Disse Que Sonhou Que Estava Numa Praia Caminhando Com Jesus E Olhando O Céu Viu Sua Vida Tanta Estrada Percorrida Sempre Em Busca De Uma Luz E Olhando As Marcas Na Areia Viu Ao Lado De Seus Passos As Pegadas De Jesus E Aí Ele Falou Não Te Entendo Meu Senhor E Olhou Pro Chão Dos Caminhos Mais Difíceis Eu Não Vejo As Tuas Marcas Por Que Me De Chace For Jesus Respondeu Os Passos São Só Meus Jamais Te Abandonei É Que Nos Momentos Mais Difíceis De Viver Nos Meus Braços Te Levei Só Parece Portanto Que Ele Dora Não São Os Nossos Passos São Os Passos Dele Sempre Então A Pergunta É Que Eles Diriam Mestre Se Isso Acontecesse E a Resposta Jamais Os Conheci Afastai-vos De Mim Agentes Da Iniquidade Mateus 7 Versículo 23 A orientação Do Mestre Jesus Não Tem Não Tem Outras Veredas Que Não Seja Essa Retidão O Princípio De Fazer O Bem Não São Aqueles Que Dizem Senhor 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 Que Entrarão No Reino Dos Céus Advertiu Jesus Mas Aqueles Que Fazem A Vontade Pá Senhor 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 O que Está Acontecendo Não Movimenta Não Faz O que Precisa Fazer Então Precisa Que Se Cumpra A Lei Estes Trabalham Incessantemente Pela Harmonização Interior Entrega-se As Tarefas Do Amor Aqueles Que Fazem A Vontade Estes Não Tem Tempo Para Discórdia Não Tem Tem Tempo Para Vingança E Não Tem Tempo Para Opressão Dormimos Nós Eu fico Imaginando Portanto A Trabalheira Que Está Sendo Dada A Os Nossos Queridos Irmãos Do Plano Espiritual Para Fazer Um Processo De Dissuação Tirar Essas Pessoas Que Estão Sendo Às Vez Orientadas Mas Sobretudo Dando Força A Aqueles Que Estão Sendo A 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 Não Entra No Processo Do Revite Mas Entra No Processo Esclarecimento É Mais Fácil Você Desenvolver O Sentimento Da Humildade Do Que Quebrar De Uma Vez Só O Sentimento Do Orgulho Da Vaidade Do E E São Três E Quando Estes Que Estão Sofrendo Conseguem Assimilar Que Não Estão Só Acende No Seu Interior Novamente A Humildade E Eles Sabem Que A Humildade A Caridade O Amor Estão Caminhando Estamos Novamente No Momento Atual Em Pleno Mar Da Galileia A Tormenta Agita O Barco Que As Ondas Invadem E Ameaçam Tragar O céu Está Negro E Fechado Pesado E O Presente E E Este Mar Que Nós Estamos Falando E Este Céu Que Nós Estamos Falando Pode Ser Neste Momento Até Questionado Que Você Pode Me Dizer Assim O Que Você Está Dizendo Não É Verdade Porque Estou Olhando Para O Céu Agora E O Céu Está Mais Azul As Águas Estão Mais Limpas E Ainda Ontem Um Irmão Me Perguntou Miguel Você Acredita Que Após A Quarentena O Mundo Vai Virar Outra Situação Vai Tudo Mudar Mesmo O Mundo É Quem Necessita Mudar São As Pessoas E Elas Não Vão Mudar Do Jeito Que Nós Estamos Vendo Porque Tudo Que Está Acontecendo Nas Redes Sociais São Momentos Necessários Para Extravasar A Dificuldade De Ficar Na Sua Casa Interna Não É Ficar Na Casa Ou Ficar Em Casa Mas É Conviver Consigo Mesmo Essa É A Grande dificuldade Enquanto Nós Estamos Querendo Que Aconteçam Milagres Ali Fora Nós Esquecemos E Continuamos Dormindo Aqui Dentro O Cristo O Tempo Inteiro Batendo Para Entrar E Nós Dormindo É Minha Opinião A Tormenta Portanto Vai Acontecer Já Está Acontecendo Basta Nós Observarmos Nós Esquecemos De Todas As Outras Doenças Não Tem Mais Assassinato Não Tem Mais Câncer Não Tem Mais Diabético Não Tem Mais Nada É Só Covid É Só O Vírus E Quando Passar Queremos Realmente Desejamos Que Tudo Isso Aconteça Da Maneira Que Da Maneira De Quando Nós Olhamos Para O Céu E Olhamos O Céu Azul Bonito Não Tem Avião Não Tem Poluição Não Tem Nada As Empresas Estão Fechando Começa Fechando As Pessoas Não Tem O Que Comer Teremos De Aprender Novamente A Dar Peixe A Ensinar A Pescar Porque O Número De Pessoas Necessitados Irá Aumentar E Já Está Aumentando Essa É A Grande Tormenta Interna Essa É A Tormenta Do Poder Essa É A Tormenta Que As Pessoas Às Estão É Sem Saber Como Sair E Eu falei Sair E Cristo Parece Doido Mas Só Parece Parece Mais Uma Vez Estamos Esquecidos Né A Nossa Angústia Está Tomando Conta E O Nosso Alento De Esperança Está Está Bem Pequeno E O Cristo Parece Que Está Doido Mas Só Parece Como Tem Trabalhado Quantos Templos Estão Fechados O Templo Da Internet O Templo Da Rede Social Está Funcionando Estampal O Cristo Dorme Ou Somos Nós Que Estamos Dormindo Ou Será Que Nós É Que Esquecemos Que Ele Está Trabalhando Nós Não Podemos É Parar De Fazer As Reflexões Que Caminho O Que É Que Eu Estou Oferecendo Parece Que O Cristo Está Dormindo Mas Não Acredite Nisso Nós Não Podemos Acreditar Nisso Sobretudo Nós Cristãos Espíritas Estejamos Em paz Ainda Que A Tormenta Se Abolume E Ela Vai Fatalmente Aumentar Vai E Não Estou Aqui Dizendo Isso Por Causa Da Situação Que Nós Estamos Passando O Mundo Está Passando Não Nós Já Estamos Percebendo Talvez Esse Momento Em que O Mundo Está Passando É Para Chamar Atenção Realmente Que Tem Outras Coisas Que Mereçam Uma Atenção Melhora Então Existe Uma Função Toda Doença Possui Uma Função E Eu Acredito Aí Sim Que Muito Mais Do Que Nós Mesmos No Dia a Dia O Vírus Está Fazendo A Sua Função Uma Reflexão Maior Pode Aparecer Todos Não Alguns Vão Se Beneficiar Da Situação Claro Vai E Estão Nós Não Podemos Esquecer Meus Irmãos Que Nós Estamos Na Soleira De Uma Nova Era Isso Já Está Escrito Já Está Sendo Dito Não É Através Através De Uma Bomba Nem Nada O Que Vai Acontecer É Essa Necessidade Que Nós Vamos Ter De Nos Adaptarmos Porque Isso Vai Ficar Registrado Na Nossa Memória E Que Qualquer Situação Para Frente Nós Vamos Fazer Movimentos Mas Não Vai Ser Que Na Hora Que Falar Suspendeu A Quarentena Um Par De Asa Vai Surgir Nas Costas De Todos E Vai Acontecer Não Vai Porque Nós Estamos Dormindo Ainda Estamos Dormindo O Cristo Está Trabalhando As Dores Estão Aí Foram Anunciadas Estão Chegando Por Que É Que Está Chegando Devido A Nossa Condição Imperfeita Humana Nós É Que Temos Preferido A Anesteia Do Conformismo Nós Queremos Que As Coisas Mudem Quando É Nós Que Devemos Mudar Mas Nós Não Queremos Mudar Quando Eu Abro Os Jornais A Respeito Desse Momento Atual E Eu Vejo Um País Que Tem 170 Milhões De Habitantes Morreu Quatro Pessoas Olha O Quanto Que Nós Podemos Aprender Mudança De Hábitos Higiene Limpeza Alimentação Mas por que Que Essas Pessoas Às Vezes Só Possuem Quatro Mortos Porque Respeitam Respeitam Regras É Pequenininho Nós Nós Só Temos Quarenta Milhões A Mais Do Que O Japão Lá Tem Quatro Pessoas Mas Eles Têm O Hábitos Eles Tratam A Saúde O Corpo Como Algo Sério Nós Ainda Não Fazemos Então Nós Podemos Daí Tirar Experiências Positivas Mudemos E O Mundo Muda Acordemos E Vamos Acordar O Mundo Quando Todos Os Meus Medos Já Não Cabem Mais Em Mim Quando O Céu Está De Bronze E Parece Que É O Fim Quando O Vento Está Revolto E O Mar Não Quer Se Acalmar Quando As Horas Do Relógio Se Demoram A Passar Muitas Vezes Não Consigo Os Teus Planos Compreender Mas Prefiro Confiar Sem Entender Eu Eu creio Em ti Eu creio Em ti Eu Olho Pra Ti E Espero Em ti Quando Você Sente Medo Do Teu Lado Eu Estou Na Imperfeita Humana Condição As Mudanças Trazem Em seu Bojo Dores Não Que Sejam Dolorosas Em si Nós É Que Temos Preferido A Anestesia Do Conformismo Queremos Que As Coisas Mudam Para Melhor Mas Nós Queremos Mudar Eu Quero Refrisar Isso Esquecido De que As Coisas Não Mudam O Céu Vai Continuar Lindo Maravilhoso O Mar Floresta Tudo Vai Continuar São Os Homens Que Mudam Não Os Outros Homens Eu Mudo E Consigo Observar Eu Consigo Ver Além Do Que Na Verdade Eu Estava Enxergando Nós Mesmos Estejamos Certos Pois O Cristo Não Dorme Não Está Dormindo Não Nos Abandonou A Nossa Sorte Assim Assim Como Não Abandonou Aqueles Barcos E Agora Conhecedores Que O Barco Chamado Terra Está Sobre O Comando Dele Nós Podemos Saber De Uma Coisa Que Só Temos De Trabalhar O Convite É Esse A Sua Mensagem Foi Renovada Pelo Espiritismo Está Conosco Integralmente As Pessoas Não Irão Tornar Se Espíritas Daqui Uns Tempos Elas Irão Ser Evangélicas Católicas Com Conhecimento Do Espiritismo O Espiritismo Não Tem Essa 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 Linha Essa Vontade Essa Coisa De Direcionar Que Todos Não Vão Continuar Sendo Evangélicos E Entendendo O que É Que Está Acontecendo Com Mais Clareza A Mensagem Está Restabelecida Está Explicada Além Do Que Ele Nos Confiou Naquela Época Aquela Época Ele Previu O que I Acontecer Está Aí E se Nós Ainda Vacilamos No Entendimento Da Palavra Da Sua Palavra O que Nós Podemos Dizer Daqueles Tempos Recuados Em que Até Mesmos Que Que Com Ele Conviviam Pensava Que Ele Dormia Aqueles Conviviam Nós Já temos O conhecimento Da palavra A distância Entre aqueles Que estavam Convivendo E nós Que estamos Recebendo Neste exato Momento Desde 1857 As informações Através Do Consolador E que Temos Portanto A informação O Entendimento O que Que está Então Nos faltando Nós Entendemos Eles Conviveram Nós Já entendemos Porque está Tudo escrito E tem tantos Querendo Reinventar A doutrina Espírita Que a gente Assusta Eu ando Assustado Com algumas Coisas Que a gente Vai No dia A dia Percebendo Porque a Porta É estreita E passar Por essa Porta Requer Muita Dedicação Requer Trabalho Se eu Já entendo Se eu Já entendi O próximo Passo É fácil Compreender Compreender É você Conseguir Colocar No lugar Daquele Que está Sofrendo É você Não fechar Sua porta É você Não permitir Que durante Ou no momento Da dor Feche o seu coração Não feche o coração A dor tem a função A dor tem o propósito A dor É o amor Para nos direcionar Novamente Se na dor Fecharmos O nosso coração Perdemos a oportunidade De mantê-lo aberto Para o amor São grandes São grandes os mistérios E muitas das vezes Nós não Temos a resignação Necessária Para compreender Por isso Meus queridos irmãos A proposta É esta Que possamos Acordar Acordemos No amor Do Cristo O Cristo Não dorme Não nos abandonou E nem irá nos abandonar Que acordemos O mais rápido possível Nós não podemos Perder mais tempo Nós vamos aproveitar Meus queridos irmãos Que a paz Renovadora Do nosso Mestre Jesus Possa continuar Nos envolvendo Possa continuar Facilitando A nossa jornada Queremos convidar A todos Para sentirem Os reflúvios Do nosso Mestre Jesus Assim sendo Meus queridos irmãos Aproveitemos A oportunidade Aproveitemos Essa oportunidade Redentora Que tem sido Nos dada Há muito Rangir de dentes Mas não é mais O ranger de dentes Lá fora Mais o ranger De dentes Aqui dentro Que as instituições Responsáveis Que as pessoas Que estão à frente Possam se cuidar Mais Possam se renovar A cada instante E que não Tenham medo Caridade Humildade E amor Esta é a caminhada Esta é a proposta Do nosso Mestre Jesus Agradecemos Ao Mestre Jesus Por essa oportunidade Tão singular Nesta noite Que os trabalhos Dos nossos queridos irmãos Possam continuar Ganhando força Que todos nós Possamos Recuperar Do nosso egoísmo Da nossa vaidade Que possamos Que possamos Meus queridos irmãos Demonstrar Que enquanto Nosso Mestre Jesus Trabalha Nós também Devemos trabalhar Não podemos Mais dormir Este é o convite Do nosso pai Que possamos cuidar Dos nossos queridos irmãos Enquanto Ele Trabalhe ao lado Do nosso pai maior Este também É o nosso convite Que esta casa E os seus trabalhadores Possam ser sempre Esclarecidos E possam também Esclarecer Aqueles Que se aportarem Aqui sempre Por isso Meus queridos amigos Nós vamos Sempre suplicar A bondade Do pai Misericordioso E compassivo Para que envolva Todos os seus Trabalhadores Hoje e sempre Que assim seja Contam que Jesus Certa vez andava Junto ao lago azul De Genezaré E as multidões Ele lhe mestrava Com os ensinamentos De amor e fé Com saliva e louco Curava os cegos Junto ao velho Tanque de Siloé Numa tarde linda De primavera Outros mais prodígios Ele fizera Na cidade santa De Nazaré Foi meu bom Jesus Que nos ensinou Junto ao lago azul De Genezaré Caridade e luz Bondade e amor Verdade e fé Tanto no Tabor Em Jerusalém Quanto na Betânia Em Genezaré Ele foi caminho Verdade e vida Como ainda é Em sua caminhada Pela Judéia Meus sinais e curas Realizou Indo a caminho Da Galiléia Homens e crianças Ele abençoou O mestre passando Por Samaria Parou junto a fonte Pra descansar Jesus pediu água Samaritana Antes de beber Se fez conhecer Sua água viva Que faz renascer Foi meu bom Jesus Que nos ensinou Junto ao lago azul De Genezaré Caridade e luz Bondade e amor Verdade e fé Tanto no Tabor Em Jerusalém Quanto na Betânia Em Genezaré Ele foi caminho Verdade e vida Como ainda é Meu Senhor Sábio dos sábios Pai de toda a criação Põe a doçura em meus lábios E a fé no meu coração Sol de amor Que nos conduz Na vida em que me agasalho Enche os meus olhos de luz E as minhas mãos de trabalho Dá-me forças no caminho Para lutar e vencer Transformando Todo espinho Em flores Do meu dever Pai não te esqueças De mim Nas bênçãos Da compaixão Guarda-me Em teu coração De paz E de amor Sem fim Meu Senhor Sábio dos sábios Pai de toda a criação Põe a doçura em meus lábios E a fé no meu coração Sol de amor Que me conduz Na vida em que me agasalho Enche os meus olhos de luz E as minhas mãos de trabalho E as minhas mãos de trabalho Dá-me forças no caminho Para lutar e vencer Transformando Todo espinho Em flores Em flores Do meu dever Pai não te esqueças De mim Nas bênçãos Da compaixão Guarda-me Em teu coração De paz E de amor Sem fim Pai não te esqueças Pai não te esqueças De mim Nas bênçãos Da compaixão Guarda-me Em teu coração De paz E de amor Sem fim Siga As bênçãos Existe Diz Da compaixão De paz Amor Existe Em